Em um grupo de WhatsApp, me mandaram um desafio. Eu olhei e fiquei pensando, sério isso? Eu sei, você também vai pensar que não é tanta coisa assim, mas vamos lá, vai. O desafio é 100% divididos por 25%. Aí você pensa rapidamente, né? Olhando as alternativas, todas estão escritas em forma percentual. Então você pensa, 100 divididos por 25, dá 4. Então é 4%, né? E responde a letra A. Errou, errou e errou feio. Pois é. Então veja só, primeira forma que você poderia pensar. Então vamos começar. 100% divididos por 25%. Veja como você falou. 100% é 100 divididos por 100. E 25% é 25 divididos por 100. É como se você escrevesse assim, né? 100 divididos por 100 divididos por 25 divididos por 100. Divisão de duas frações. A primeira fração que está em verde aqui em cima, né? E a segunda fração aqui embaixo. Como é que você faz divisão de duas frações? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Bom, aqui você poderia simplificar o 100 por 25, que vai resultar em 4 e aqui vai resultar em 1, né? É. Aí como é que você faz para multiplicar? Numerador com numerador, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, que vai resultar em 400 por 100. 400 divididos por 100. 400 por 100. 400 por 100. Olha lá. A alternativa acerta a letra C e acabou o problema, tá? Você poderia fazer de uma segunda forma, tá? Assim, ó. O início é igual. 100 divididos por 100 divididos por 25 por 100. Bom, serve a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, só que ao invés de simplificar agora o 100 por 25, eu vou simplificar o 100 por 100, tá? 100 divididos por 100 eu sei que dá 1. vezes, agora, 25 divididos, é 100 divididos por 25, dá 4. Então, 4 lá. 1 vezes 4, 4. Só que detalhe, você respondeu e não respondeu de forma percentual e as alternativas todas estão de forma percentual. Então, o que que você faz? Você pega esse 4 e multiplica e divide por 100. Ó, eu multipliquei por 100 e dividi por 100. Na verdade, o que você está fazendo aqui, você está multiplicando por 1. Não é verdade? Ó lá. 100 divididos por 100 dá 1. Então, 4 vezes 1 dá 4. Quer dizer, você não está alterando o número, né, original, que é o 4. Mas por que que se escreve dessa forma, Bara? Porque daí fica 4 vezes 100, 400 sobre 100. 400 por 100, 400 por 100. Alternativa correta a letra C. E acabou esse grande desafio. Tchau para vocês. Até mais.